Então galera, quer saber todas as lives de hoje? Então vem comigo até o final. Inscreva-se no nosso canal, deixe o like para fortalecer o nosso canal. Trago hoje para vocês 28 dos 6, todas as lives de hoje. Às 18h com Daniese Santiago, às 16h com Gerardinho Lins, às 17h com Alexandre Pires e Luiz Carlos, às 13h30 com César Menotti e Fabiano, às 16h Forró do Moito, às 18h Banda Magníficos, às 13h Lucinete, às 19h Imagina Sambas. Essas são todas as lives de hoje que eu trago para vocês neste dia 28 dos 6. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Inscreva-se no nosso canal.